Oi gente, bom dia, feliz sábado! Você já parou para pensar como existe uma espécie de inteligência conduzindo a sua vida? Eu vejo que na minha A, existe uma inteligência cósmica conduzindo tudo o que me acontece, mesmo quando eu não entendo nada, inclusive aqueles pepinos que a gente tem que resolver. E aí, pensando nisso, eu lembrei de uma história que eu contava para as minhas filhas quando elas eram pequenas, uma história que eu adoro e eu vou começar o nosso sábado aqui de manhã, hoje, te contando história. Então, fica comigo! Eu sei que o pessoal adora quando eu conto história, porque eu também adoro e eu acho que eu sou uma boa contadora de histórias. Então, eu vou contar para você hoje a história história de Fátima, a rainha do deserto. E a história é a seguinte, a Fátima era filha de um rico comerciante, navegador, há muito, muito tempo atrás. E um dia, ela pediu para o seu pai para ir com ele em uma de suas viagens de navegação em busca de novos objetos e tapetes e coisas para negociar, novas riquezas. E lá foram eles no navio do pai da Fátima. Mas o que acontece? Após todas as compras e negociações, o navio foi atacado por um outro navio de piratas. E nesse ataque, todos sucumbiram, inclusive o pai da Fátima. Mas como Fátima era mulher, foi pega pelos piratas como escrava. E o seu trabalho na sua nova vida, apesar de toda a tristeza de ter perdido seu pai, perdido seu estilo de vida, suas riquezas, tudo o que possuía, e se tornado escrava, o seu trabalho era limpar o convés do navio, limpar os mastros, manter tudo em ordem e ainda escutar todo aquele palavreado dos piratas. E assim Fátima fez, que podia ela fazer, se não ser essa escrava. E o tempo passou. Mas com o tempo, veio também uma grave doença, que assolou este navio. E foi, uma a um, matando, levando os marinheiros piratas. A tal ponto de que poucos sobraram. E para continuar a navegação, Fátima teve que praticamente se tornar um marinheiro. Então, ela teve que aprender a manejar as cordas, içar as velas, subir no mastro, dar aqueles nós de marinheiro e tudo mais, porque o navio tinha que seguir seu curso. E ela aprendeu. E se tornou um marinheiro. Então, o tempo passou. E essa era a vida de Fátima. Mas um dia, quando tudo parecia que estava ajeitado e ela já estava conformada com aquela vida dela, uma grande tempestade aconteceu. Daqueles maremotos que o navio foi jogado de um lado para o outro e para o outro e naufragou. Neste naufrágio, Fátima, de repente, se percebe acordando em uma praia, em um local completamente desconhecido. E ela é encontrada nesta praia, graças a Deus, mas por um povo que novamente a toma como escrava. Porque, naquele tempo, se alguém era encontrado e não pertencia ao povo, que era a pessoa, senão um escravo. E Fátima foi colocada para trabalhar como tecelã. E ela teve que aprender a tecer. E tecia, e tecia, era tapetes, tecidos e tudo mais. Porque este povo era um povo que comercializava tecidos. E ela aprendeu. E passou muito tempo, vários anos, até se tornar uma mestre tecelã. E parecia que a vida dela já estava assim, entrando nos conformes, porque ela começou a ser até mesmo respeitada dentro dessa nova sociedade, como uma excelente tecelã. Mas a vida segue e esse povo, neste lugar desconhecido, foi atacado e entrou em guerra com o outro povo. E diante das espadas e das lanças e daquela confusão, o que Fátima podia fazer era tentar a sobrevivência. E deu um jeito de se esconder aqui e ali e escapar. Mas quando ela escapou, ela escapou para o deserto. E o deserto, naquela região, era árido. Somente areia, vento e sol escaldante. E Fátima andou, 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 até que suas forças se extinguíram. E ela caiu, desfalecida, no deserto. O seu último pensamento era que ali era o seu fim, quando ela fechou os olhos. Mas, para surpresa, Fátima foi encontrada por uns cavaleiros de turbante, que cavalgavam pelo deserto e a encontraram ali, foi desfalecida. Fátima foi levada para esse povo. Acontece que neste povo havia uma lenda. Uma lenda que dizia que uma mulher estrangeira, vinda de muito longe, chegaria por lá e construiria para eles um palácio. Um palácio como ninguém jamais havia visto. Bom, esse povo era muito interessante. Então, quando Fátima acordou, ela foi informada que tinha um desafio. E esse desafio era construir para eles, construir para o seu rei, um palácio como nunca ninguém havia visto. E se ela não construísse, se não fosse capaz de construir esse palácio no prazo determinado, seria então o seu fim. Bom, Fátima foi colocada à distância para fazer o seu projeto. E ali, sentada, pensou sobre sua vida, sobre tudo que havia passado. O tempo em que viveu com seu pai, na riqueza, na navegação, quando foi capturada pelos piratas e aprendeu a ser marinheira. Depois, quando naufragou e aprendeu a ser um palácio, e tantas outras coisas que a vida lhe trouxe, tantas desgraças, e agora mais essa, construir um palácio. Mas quando Fátima pensou sobre sua vida e colocou tudo aquilo junto, ela viu o palácio e o construiu. E esse palácio foi uma linda tenda, com um mastro bem alto e um tecido que a própria Fátima teceu, bem amarrado com cordas e presos na areia do deserto. Fátima construiu seu palácio, casou-se com o rei e se tornou Fátima, a rainha do deserto. Bom, a gente percebe com essa história que todas as desgraças conduziram Fátima a este estado de rainha do deserto. E será que não é assim na nossa vida? Será que os desafios que aparecem não são desafios que tem por trás uma inteligência que vai nos conduzir a um bem maior, a nos tornarmos reis e rainhas da nossa própria história? Eu percebo os meus desafios, sabem? Eu já tive desafios com filha, eu já tive desafios com relacionamento, já tive desafios de trabalho e todos eles, todos eles, sem exceção, me conduziram a um estado de encontrar-me mais comigo mesma, com esse que observa a história. Porque quando a gente está diante de um problema, de um desafio, a gente muitas vezes enfrenta esse desafio baseado nas nossas crenças, baseado nos nossos pré-conceitos, não é? Uma vez aconteceu que eu tinha um monte de coisas para pagar após um evento que eu tinha feito e o meu dinheiro desapareceu, foi mal administrado e eu não conseguia pagar as pessoas. Eu podia ter ficado com todas as minhas crenças. Não vou conseguir pagar, preciso pegar empréstimo no banco, preciso pegar empréstimo com alguém, vou ter que vender meu carro. Uma série de crenças, mas quando a gente vai para um outro lugar e se conecta com essa inteligência que conduz a nossa vida, novas ideias surgem, porque essa inteligência é absolutamente criativa. E eu digo para você que se um dia eu comecei a fazer vídeos, foi por conta deste desafio que eu tive na vida. Porque na minha meditação eu pensei assim, puxa, eu tenho tanta coisa para contar que eu podia contar para milhares de pessoas ao invés de contar para uma pessoa no meu consultório. E será que isso não vai beneficiar muita gente e talvez a mim mesma? Olha só, então quando você estiver diante de uma situação, de um problema, de um desafio e você perceber que diante disso você está no medo, na atenção, na dificuldade de se relacionar com alguém, no distanciamento com pessoas, naquilo que desagrega, separa, saiba que é a sua mente lutando pela sobrevivência do ego que está no comando. Mas quando, diante de uma situação, de um desafio, você é capaz de aceitar o desafio, abrir sua cabeça, abrir seu coração e se conectar com essa inteligência que nos conduz, você vai começar a perceber que uma paz se instala, que a criatividade aparece, que a visão abre e você vê novas saídas. E aquela pessoa com quem você não estava conseguindo se conectar, conecta mais, ama mais, a paz aparece. E diante dessas duas medidas, você sabe que na aceitação e nesse caminho de conexão com a inteligência da vida, a vida segue em pró de você realizar esse casamento que a Fátima realizou. Porque o casamento da Fátima com o rei do deserto é o seu casamento com o Criador de tudo o que há. E espero que você tenha gostado aí da história da Fátima, porque todos nós somos Fátima, na nossa medida. E eu desejo para você um lindo final de semana, que você veja os seus desafios como bênçãos, porque é isso que eles são. Se você está curtindo aqui os nossos vídeos, o canal Ser Felicidade, dê um gostei no vídeo para mim, deixe para mim seu comentário. Se você ainda não é assinante do canal, assine o nosso canal, acione o sininho de notificação para você ser comunicado sempre que aparecer um novo vídeo. Agora, eu vejo que o YouTube nem sempre avisa sobre os novos vídeos. Então, se você quiser, com certeza, ser comunicado sobre todos os vídeos que eu lançar, e e-books, e artigos, e tudo mais que eu fizer, veja no descritivo aqui do vídeo como você pode deixar para mim o seu contato. Um beijo!